O John Vlogs foi internado em um hospital às pressas com dores abdominais. Ele contou em seus stories que fez uma tomografia e descobriu que está com um nódulo no pâncreas. Confira. E minha gente, sem live hoje, viu? Como eu falei, há dois dias já tô mal. Tô aqui sendo diagnosticado pra melhorar. E é isso. Alguém tá me acompanhando. Tá aqui fazendo carinho em mim. Tô aqui fazendo carinho na cabeça dele pra ver se ele... Melhora. Você esquece a dor, né? Tô tendo muito, nossa. Vai ficar tudo bem. Já tô tomando remédio já. Que eu moro em mim e ele vai embora pra casa dormir. E a gente, como é que vocês estão? Queria dizer pra vocês aí que... Estava mal de barriga esses dias. Eita. Olha o olho como tá. Mas eu estava mal de barriga. Muitas dores. Muita, muita, muita dor mesmo. Vim aqui no hospital. Acabei sendo internado. Internado. Fiz os exames ontem de madruga. Puxaram agora pra mais exames hoje. Fiz uma endoscopia agora de manhã cedo. E tem mais exames hoje. Enfim, tô aqui sendo medicado. Vai dar tudo certo. Já tô bem melhor sem nenhuma dor. E o médico falou que hoje eu vou ter que manter aqui o dia inteiro. Se tiver de boa amanhã, eles me liberam. Mas tô aqui internado. Não tem live. Mas tô bem, viu? Não tô com mais dor. E é isso. Continuo informando vocês. Mas, oxe, que porra é isso do meu olho? Acordei assim. Acabei fazendo uma tomografia. E acharam um nódulo no pâncreas. Aí eu tenho que fazer uns exames pra ver mais a fundo disso também. É... Não é nada demais. É um negócio pequenininho. Mas o médico pediu pra ver. E... Tão vendo o meu estômago. Porque dessa dor e tudo mais. Enfim. É isso, gente. Tudo certo. Tá de boa. Tô tranquilo. Tô com a boca toda ressecada. Eu acho que tem tanto remédio. E é nóis. E também a notícia. Alguns portais noticiaram que o Whindersson Nunes estaria ajudando Maria Lina a se tornar uma influenciadora depois da separação deles. Mas Maria postou alguns stories negando essa informação. E explicando porque ela ainda está morando na mesma casa que morava com o humorista. Olha só. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? É... Eu vim aqui conversar um assunto um pouco chato, mas eu acho que é necessário. É... Essa casa que eu tô morando hoje, eu morei com o Whindersson desde janeiro nela. E essa casa é alugada, essa casa não é comprada. A gente alugou ela juntos em janeiro pra gente morar juntos. E a gente morou aqui até o fim do nosso relacionamento. Quando a gente terminou, o Whindersson, ele nunca gostou muito dessa casa. É... E quando a gente terminou, eu falei pra ele, já que ele já queria se mudar, que ele deixasse eu ficar aqui nessa casa até acabar o contrato pra ele não precisar alugar um outro lugar pra mim ficar. E pra mim não precisa alugar um outro lugar, já que essa casa tem contrato até janeiro. E a gente combinou assim, numa boa, super amigavelmente. Ele topou na hora, ele procurou outro lugar pra ele ficar. E ele deixou essa casa comigo, porque eu tinha contrato. E ele não gostava de morar aqui. E eu tô aqui sozinha, eu e meu assessor e a minha funcionária. Às vezes a minha mãe vem pra cá pra não me deixar sozinha. E o Whindersson é uma pessoa incrível. Ele é um cara admirável, assim. Ele é uma pessoa muito boa. Mas ele não tem me ajudado, né? Nessa questão de me ajudar a ser influenciadora. Muito pelo contrário, eu tô fazendo tudo sozinha, com a cara e com a coragem. Eu tô me esforçando, eu tô dando o meu melhor. Mas não tem equipe dele aqui me ajudando. Isso não é verdade, essa informação não procede. O que não quer dizer nada, né? O que não quer dizer que ele seja uma má pessoa por isso. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa incrível. Eu admiro muito ele. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele é pai do meu filho, ele vai ser pra sempre pai do João. E é isso, gente. Eu só queria esclarecer pra vocês, pra mais uma vez, a mentira não ser predominante ao redor da minha vida, de como as pessoas me conhecem, sabe? Porque já foi divulgado tanta mentira sobre mim, que eu acho que de uma vez por todas eu cansei, sabe? Por isso que eu resolvi me expor, assim, e falar sobre isso. Espero que entendam. Muito obrigada. Um beijo. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.